Março é considerado o mês de combate à obesidade. Hoje nós vamos falar sobre obesidade e sono. Tanto a obesidade piora o sono, como os distúrbios do sono pioram a obesidade. Em que sentido? As apneias do sono, elas podem levar à hipertensão, a distúrbios cognitivos e também a aumento de peso. Porque a gente produz uma série de hormônios durante o sono que vão estabilizar o nosso humor, vão diminuir a nossa compulsão alimentar. Então se a gente não dorme bem, a gente não tem esses hormônios sendo produzidos. E também quando a gente aumenta a obesidade, a gente piora a qualidade do nosso sono. Então, além de tudo mais, nós precisamos dormir bem. Março é o mês de combate à obesidade. Mas, na verdade, esse cuidado deve acontecer o ano inteiro.